Além das unidades básicas de saúde que já tiveram suas reformas concluídas, as visitas estão acontecendo nas UBS em construções. Das 36 unidades distribuídas pelos bairros da cidade, 8 já passaram por melhorias. Pois bem, a gente quer fazer uma administração acompanhando todo o processo, todo o avanço, todas as melhorias e também para perceber, para saber onde é que precisamos investir e melhorar. E hoje eu tirei esse dia, comecei essa semana, uma maratona de visitas. Nós sabemos que o nosso secretário José Venanço Dudé iniciou uma maratona de reformas em todos os postos. Até o momento já foram reformados 8 postos, sendo que mais dois estamos concluindo para inaugurar agora em dezembro. E hoje eu quero passar a visita vendo não somente as reformas, o que foi feito na estrutura física, mas também conversar com a comunidade, conversar com os profissionais para saber como é que está sendo o tratamento, como é que está sendo o trabalho e o que nós podemos estar fazendo de melhor para atender bem e satisfazer mais as comunidades. Iniciadas em setembro desse ano, as reformas contemplaram as UBS com reparos em toda a infraestrutura dos prédios, recuperação das redes hidráulica e elétrica, pinturas e adequação de espaços. Tudo pensado para melhor receber as pessoas que buscam atendimento. A partir dessas visitações às UBS ligadas à Secretaria Municipal de Saúde em Picos, nós sentimos as pessoas ouvindo os funcionários e pacientes, usuários e usuários do SOIS, e nós ouvimos muito este pleito no tocante à melhoria das unidades básicas de saúde. Na mesma linha, nós começamos também a implantação de alguns consultórios odontológicos, e já o fizemos no bairro Aerolândia, no bairro Boa Sorte, vamos agora ao povoado Coruatá e no centro, no Atenor Neiva. E assim vamos atendendo aos apelos, às solicitações, tanto dos profissionais como dos usuários e usuários do SOIS aqui da cidade de Picos. A unidade básica de saúde do bairro Morada do Sol é uma das UBS que já concluiu suas melhorias. Este médico cubano, que atende na unidade desde 2013, explica que a maior dificuldade encontrada assim que chegou à UBS era a falta de estrutura. Em realidade, a unidade, quando chegamos aqui, estava em péssima qualidade. O piso rasgado, a parede rasgada, filtrações para o techo, pouca iluminação, a pintura estava ruim. E já com esta reforma, tudo melhorou. O posto está quase novo. As melhorias que integram o programa de modernização do sistema municipal de saúde tem recursos oriundos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, o PEMAC. Esse investimento era um dinheiro que já havia no caixa do PEMAC, que é justamente para isso. Para abastecer os postos, para a estrutura física, para os amostrarifados, para atender aos postos de saúde. E esse dinheiro estava praticamente parado. O José Venan, só olhando a legislação, vendo como fazer, montou sua equipe. Estamos aí, graças a Deus, já tendemos, já está quase concluída a reforma dos oito postos, iniciando aí mais duas construções para serem inauguradas.